Está off. Está começando. Está amarelo. Estamos off. Alguma coisa deve errar. Ah, não. Estamos on. Beleza. Está saindo o som, né? Tá. Aqui está bloqueado o som. Então, vamos começar. Vamos começar, então. E aí, tudo bem? Hoje o terceiro vídeo dessa série, né? Desenhando e falando. E hoje olhando para a câmera também, além de falar. E hoje nós vamos ver a parte de máscaras, né? E no caso, máscaras, no sentido de fechar bloquinhos, né? Vamos dizer o seguinte. Fechar bloquinhos, como assim, né? Dividir planos. Acho que a palavra correta é planos. No sentido de planos a máscara, né? Então, aqui no caso não dá para a gente ver tanto, porque já está bem finalizada essa parte. Mas aqui nós temos mais ou menos quatro, cinco planos diferentes. E eles poderiam ser individualmente, receber uma máscara. Individualmente, cada um deles poderia ter sua própria máscara. E isso facilita na hora de você fazer a pintura, né? Fazer a arte final. Até a arte final mesmo, né? Porque você consegue evitar que certas coisas atravessem outras, né? E no caso, um dos jeitos legais de usar a máscara é você mesclar depois esses planos com alguma layer no meio para poder fazer alguma coisa. A gente vai ver mais sobre isso. Mas antes de poder continuar aqui esse desenho, nós salvamos alguns vídeos, né? Alguns vídeos acelerados da gente desenhando. Então, eu vou dar o play deles aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Isso, está aqui. É... É só deixar agora visível o player, né? Isso, o player visível. Eu acredito que esteja tocando. Esse foi o primeiro vídeo que deu para a gente gravar. A gente postou ele na nossa página do Face. Lá está a parte do cronograma, os dias certos, né? E aqui quando a gente estava fazendo a arte final, a gente já tinha uma ideia mais ou menos de como ia ser a parte das cores. Porque a gente tinha um rascunhozinho com alguns testes de gradiente, né? Mapa de gradiente. É um mapa de gradiente ou foi um gradiente normal? Acho que foi um gradiente normal. Foi um gradiente normal. E aqui a gente está fazendo a parte da arte final em cima do rascunho, né? A gente fez um rascunho rápido para poder a arte finalizar. Sempre é bom fazer isso porque você consegue refinar o desenho, né? Dependendo do que você quer. Que nem para esse caso compensava fazer um rascunho. E tem alguns casos que não precisa, né? Tem casos que você pode sair arte finalizando por cima sem nenhum problema. Mas esse aqui eu precisava, né? Porque a imagem está com muitos detalhes, sabe? Deixa eu pausar ele aqui. Tem o cabelo, os detalhes da mão, os detalhes dessas pernas, os detalhes de tudo, né? Joia, essas coisas. Então você... É bom fazer uns rascunhos para ver se não está ficando muito amontoado. Às vezes a sua ideia é fazer amontoado. Se essa for a ideia, então segue em frente. Mas nesse caso a ideia não era amontoar tanto. E aí nós fizemos um acerto nesse braço, né? Eu tinha redesenhado ele para a gente encurtar o tamanho. Porque eu achei que estava muito grande. E aí quando eu percebi, eu falei, nossa, eu acho que encurtei demais, né? Aí depois de fechar tudo isso, a gente aumentou só essa região que está aparecendo agora. É do braço aqui mesmo, né? É o braço ou o antebraço? Acho que esse aqui é o braço. Quanto faz. É a parte aqui antes da mão, né? E aí o bom truquinho de colocar bandagens no cotovelo para não desenhar? Mentira! Mentira! Eu coloquei um bandagem só para colocar mesmo. Mas ajuda. Algumas coisas tamparem, né? As juntas são algo complicado de fazer. Então a gente ampliou um pouco esse braço. E essa parte também não existe na personagem aí, né? Essa parte de baixo. Nós estamos fazendo agora. Como se fosse uma coisa presa, né? Adicional. Eu achei que estava muito flat essa região, né? A transição foi muito brusca do onde tem detalhe e onde não tem. Aí a gente foi fazendo. Esse foi o primeiro replay. E já está replay. Tá? Que replay? Esse foi o primeiro vídeo, né? E finalizando aqui, a gente vai dar uma pausa. Acredito que não vai ter mais quase nada ali. E isso. Acabou. E aí o segundo vídeo. Abri ele aqui. Também está com o óleo. Fechado é a parte da máscara. Observe que tem uma seleção em volta. A seleção foi feita com a varinha mesmo. Você pode fazer com o laço. E não vou dizer que máscara é a verdade, assim, sabe? Você tem que usar máscara, senão vai ficar ruim. Não é verdade. Você pode fazer de vários jeitos. Na verdade, não tem uma regra. Mas isso ajuda. Estava precisando blocar a região. Blocar, eu digo, preencher com uma cor... Como é que eu posso dizer? Preencher com uma cor qualquer, mas que preenchesse. Para separar o fundo da frente. Porque eu precisava ver só essa região da personagem em contraste com o cenário. Que nem a gente vê ali no software, né? Então a gente pega e faz essa máscara. E aí selecionando as partes brancas, no caso, né? Selecionando as partes que não tem o desenho. E aí depois, você... Que a gente selecionou, nós vamos dar o play aqui. A gente está desselecionando agora. As regiões que não estavam fechadas. Porque não deviam. E na verdade já foi preenchido. Isso que dá acelerar o vídeo em mil por cento, né? Mas tinha umas regiões aqui embaixo. Que vazou a arte. Eu vou deixar ela tocando, vai dar para ver. Porque tem umas partes que... Elas estavam abertas, sabe? Mas ela está aberta por causa da arte final. Se você fechar ela, se mata. A ideia de se fazer variação de espessuras. Não estou usando nenhuma fórmula, assim, de... Que o pessoal usa, assim, né? De um contorno mais forte. Para espessura mais forte fora. Para espessura mais fraca dentro. Mas, no caso, tem um pouco disso, sabe? Nem todas as linhas de fora estão na mesma espessura. Ou estão mais grosas que as de dentro. Mas, no geral, as linhas de fora, elas estão um pouquinho mais. No geral, não quer dizer que foi usada como uma técnica sempre, né? Mas aí, vamos padronizar. Porque padronizando facilita. Aqui já é o braço arrumado, já. O braço aumentado. Pode ver que já está mais interessante, né? Já está um pouquinho mais próximo. Não sei se vai aparecer o cursor. É, apareceu, eu acho. Mas já está um pouco mais na linha aqui, sabe? Aí, aqui a gente está dando uma calibrada, né? Nos nossos filtros, né? E aqui, pintando. Essa é a primeira vez que eu estou usando esse programa para pintar dessa forma, né? Na verdade, mesmo nos outros programas, eu nunca tinha pintado desse jeito. Que a gente vai dando forma, usando os pincéis, né? Mas fazendo isso dentro da escala de cinza. O Stanley Law, né? Ele está agora com um canal na internet, aqui no YouTube. E ele fez um vídeo abordando esse tema, né? De você pintar esse branco. Ele viu as vantagens e as desvantagens. Bem interessante, se vocês puderem pesquisar sobre esse vídeo. Recomendo mesmo, mesmo, muito. Muito interessante os motivos que ele deu para você não pintar a partir do preto e branco. Mas também muito interessante os motivos para você pintar a partir do preto e branco. Usando a escala de cinza. Para poder... As pessoas usam o termo assim, equalizar, né? Equilibrar os tons. Nada ficar muito disparate, assim. Ficar... Você olha para aquela região mais clara e ela te chama muita atenção. Seus olhos ficam muito tempo ali. E, às vezes, não é isso que você quer fazer. E aí, eu estava quebrando a cabeça para poder usar esses pincéis, né? Pincéis de folhagem, de coisas assim. Então, eu estava batendo eles. A gente vai, quando abriu o software, mostrar mais ou menos como que foi feito. Levou mais ou menos uma meia hora para fazer toda essa região. O que mais demorou foi entender o software. O que mais demorou foi entender o brush, né? Que são esses que estão alternando aqui. Está mostrando aqui na parte, né? Estão usando o shock para poder dar um pouco de... Desforma e o pincel para dar um pouco de forma. E o mapa de gradientes já dá para a gente um clima, né? De como que vai ser. Ali, pintando as montanhas. Lembrando que eu estou fazendo aquela ideia de... A diferença dos tons, elas vão... Muito mais longe. E vai ficando mais... Desaturado. Ele vai ficando mais dissolvido. Mais borrado. Todas essas coisas, né? Desaturado. Dissolvido. Borrado. Menos detalhe atrás. Mais detalhe na frente. Mas se estiver muito perto, ele vai perdendo também. O plano mais longe perde. O plano mais perto perde também. Um pouquinho. Não precisa se perder tanto, né? Pode ver que já há uma avaliação ali. E isso também ajuda na hora de escolher as cores, né? Já dá uma ideia de... Ah, tem que ser... Acho que uma cor mais clara, uma cor mais escura. E eu acho que aí terminou, né? O nosso time-lapse. Ali colocando algumas linhas. Nós vamos dar uns zooms para poder ver. Isso aí. Nossa, temos um banner agora. Que chique. Quem diria. Bom, é isso aí. Vamos agora ligar a... Na verdade, desligar, né? Essa aqui. Isso. Voltamos. Voltamos para o software. Eu acho que voltamos para o software. É isso aí. Bom. Aconteceu alguma coisa. Aí. Ele abriu vários quadradinhos. Acho que é porque minimizou e subiu rápido, né? Se viram no final do vídeo, que tem umas linhas, né? A gente colocou algumas linhas aqui para dar forma. Mas tentando não priorizar lineart como está aqui na frente. Para dar essa diferença de linguagem. Não completamente diferente, né? Mas uma diferença entre o personagem e o ambiente. Não é regra? Não é regra. Mas eu acho legal. A gente fez a mesma coisa na árvore, né? A primeira árvore aparece um pouquinho de detalhe. A segunda árvore não é essa aqui do meio. A segunda árvore é essa aqui. Ela tem menos detalhes. Ela aparece menos também. E a terceira árvore, mais no fundo. Aí a gente compôs aqui. Vou mostrar para vocês a layer. Olha lá. Esse aqui é o rascunho. Foi a partir desse aqui que a gente chegou. Na... Na... Nessa versão final, né? Por exemplo, nós fizemos esse rascunho, esse desenho. Eu achei legal fazer com os pincéis, né? Parece muito quando a gente vê uma pintura de quadro, né? Que você olha o desenho de longe e ele toma forma, né? Quando você aproxima, aproxima, você fala... Mas foi isso? Foi isso aqui que pintou, né? Mas que estranho, né? Porque de longe a composição, ela... Ela agrada, né? A minha agrada. Um pouco, né? Claro que aqui não vai ser uma... Ela não está em Marte, né? Ela está em Wood Midgar. Então, o que não é também... É muito diferente daqui. A gente pode criar uma layer. Vou mostrar para vocês aqui. Como que a gente pode pintar, por exemplo, né? Colocar cores. A gente pode usar ou a caneta mesmo, que é a letra P de Pen, ou a ferramenta mais próxima que a gente tem do Photoshop, né? Aquele pincel suave, soft, round, né? O pincel redondo. Pode usar ele, que é a letra B de Brush. Ali você aceitou Air Brush. É um Air Brush mesmo, né? Air Brush é aquelas... Você fica disparando, né? Aí você pode colocar a cor por cima, assim, ó. Assim, fica meio borradinho, né? Quando você pinta tudo, ele apaga tudo que está atrás. Não invadindo a cena. Não invadindo o personagem que está na frente. Aí você troca o modo de camada. Ou você abaixa a capacidade aqui, ó. Já pega um pouco. Ou você pode colocar... Eu colocaria Overlay, mas acho que o Darken funciona, né? Ó, o Darken fica interessante. É Overlay, como é que fica? Ou é Overlay. Overlay com menos opacidade, né? Isso! Aqui. Aí já fica interessante. Aí a gente já vai tacando essas cores aqui, né? Por exemplo, isso aqui vai ser... Esse verdinho... Aí a gente depois pega... Tá. Mais no fundo. Então, nós vamos clarear um pouco esse verde. Desaturar um pouquinho ele ali. Vai ir um pouco para o amarelo. Passar ali no fundo. Hum! Acho que foi um contraste muito grande. Vamos ver um aí. É, eu acho que sim. Na frente como que ele fica? Ó, isso fica legal também na frente. Pode até dar uns toquinhos, assim. E é legal usar o Overlay e Multiply? Você não precisa usar uma Layer só. Que nem a gente coloca uma Overlay aqui. Mas a gente poderia ter uma Darken no fundo. Utilizando, por exemplo, Uma Cor um pouco mais escura. Acho que Darken mesmo, né? O próprio Multiply. Tem várias opções, né? Color Dodge é de Luz, né? Luz já tá demais. Soft Light também é Luz. Mas não tão forte. Color Burn vai escurecer muito. É testando, né? É testando. Abaixando a opacidade, subindo a opacidade. E aí você consegue fazer algumas sejões dar aquele salto. Por enquanto, acho que vou deixar só o Overlay. O Overlay ficou legal. Em outras situações, teria que sair pintando normal, né? A personagem mesmo, ela não tem um mapa de preto e branco. Na escala de cinza. E então, a gente vai ter que pintar ela. A antiga. Pintando de forma mais normal, assim, né? Mais sem poder fazer uso disso, né? Que aqui, se eu colocar o normal, Olha o que a gente pintou. A gente não pintou nada. A gente só pintou, só preencheu um espaço que já tem informações de preto e branco. Como ele está em Overlay, ele fica muito louco. Bom, vamos ver. Já que está mais claro lá, mais médio aqui, tem que ficar mais escuro na frente. Mas não pode ficar muito escuro também, né? Vamos mexer no Heal Saturation dele aqui. Aproximar. Já que ele clareou, aproximando do amarelo, A gente pode escurecer um pouco, trazendo para o azul, né? Que nem o Kiko fala lá, né? Como é que fala azul escuro? Blue marinho. Mas não é um blue marinho, viu? É um azul verde, sabe? E aí, só vamos ver essas regiões que estão mais escuras aqui. A gente pode, no próprio mapa, né? De gradiente, clarear isso. Então, como é que a gente faz para clarear isso? A gente pega o nosso pincel. Aqui, no caso, é essa maravilha aqui. E na layer que a gente estava fazendo, os tons de cinza, a gente vai usar aqui, ó. Observe ali no nosso Will, né? No Will. E foge o nome direto. Naquele troço ali com as cores. A gente vai só andar aqui, ó. A gente não pode pegar cores, né? Senão, vai ficar o tom de cinza com cor. E aí, a gente vai fazer aqui, no caso, porque essa layer está juntada, né? Vamos pegar uma layer nova, com aquele pincel. Passar um pouco e baixar a opacidade. E aí, no caso, a gente falou sobre clarear, então, nós vamos pegar uma cor mais clara. Aqui, acho que já é bem claro. Não? Olha aí, ó, já vai ficando interessante, né? Isso é você que vai decidindo, né? Você que vai fazendo. No quanto de detalhes você vai fazer, fica a seu critério. É que nem depois de fazer tudo isso, tem alguns caras que depois de usarem toda essa técnica de mapa de gradiente, eles fazem uma layer por cima e pintam de novo. Sabe? Uma layer em modo normal, 100%, pintando de novo, usando as cores que já estão ali, né? Porque as informações, o mapa de gradiente, ele já deu pra gente. Então, tem o pessoal que faz dessa forma, né? É interessante também. Vou juntar essas duas aqui. Acho que tá muito claro ali, né? Aquele ali tá muito claro. Tá chamando muita atenção. Mais atenção do que precisa. Aí. Ficou melhor. Beleza. Ctrl E, Tanto eu acho que no Photoshop. No Photoshop é Ctrl E também. Aqui no Clip Paint, eu não encontrei ainda aquela opção marota, né? De Ctrl Shift Alt E. O maior comando de todos os tempos, né? Pega todas as layers, simplifica em uma sorte, era uma cópia pra cima, preservando tudo que você fez. Mas, bom, vamos falar das máscaras, né? Aqui, no caso, é o exemplo que a gente deu. Se a gente tirar ele de baixo do gradiente, ele fica na cor que a gente pintou. É legal deixar ele de baixo, né? E aqui são os outros gradientes. Floresta mais à noite. Floresta num dia bem verde. E o floresta em um entardecer, maluco. Não é? Vou deixar a mãozima, nomear essa layer de cor. Cor grama. Não pode ser cor verde, nem cor árvore, porque nós não pintamos a árvore. A árvore vai ter um outro, um outro verdinho. E vamos pintar aqui também, né? Por favor. Esqueci. Ah, cor errada. Aí, olha assim. Ela pintando com cinza ali. Interessante, né? Olha a cor que está ali. Essa cor aqui é cinza. mas ela parece verdinha, né? Agora vamos ver. Perdi aqui a nossa a nossa cor. Vou minimizar aqui a layer do background. Vamos hoje focar na máscara da personagem. A máscara da personagem, mostrando mais uma vez aqui, né? A gente fez ela com a varinha. Seleciona tudo, que nem está vendo aqui, a varinha mesmo. Seleciona todos os pontos. Ó, aqui entrou. Aí desseleciona ele com o laço. Aí você expande ela, né? Aqui nesse caso foi um pixel. Expande e inverte. Aí tudo que está selecionado, ele seleciona o que não selecionou. Aí você dá um preencher Alt Backspace. E você consegue aqui a máscara. Então a partir da máscara, qual que é a vantagem? Observa uma coisa. A gente tem aqui, por exemplo, vamos falar que nós vamos pintar o cabelo dessa personagem de desse amarelo aqui. Se a gente fosse pintado de uma forma normal, né? Uma forma mais convencional, aconteceria isso aqui. A tintura vai a cor vai sair e você depois vai lá e apaga. Tem até um pessoal que gosta de fazer assim para postar a imagem, né? Fica legal, né? o desenho está sendo feito. Mas é uma baita trabalheira, né? Trabalheira demais. E se você fizer a máscara, o que acontece? É basicamente isso aqui, ó. Imagina, você pintou fora. Você segura o... no caso do Photoshop, segura o Alt e clica entre as layers ou você clica nessa opção aqui, ó. Clip. Clip at layer below. Pronto. Desapareceu. Viu só? Agora já temos a cor ali desclipando, ó. Teria que apagar, vir com a borracha aqui, sabe? Ficar rezando, apagando. Vai levar o dia inteiro para fazer. Olha aqui. Nós estamos falando de ganhar tempo. Máscara faz a gente ganhar tempo. dependendo do que você vai fazer com a arte digital, você precisa de muito tempo. Então, todo segundo é bem-vindo. Bom. Então, uma das vantagens da máscara, além do clipe, é que você... todas as layers clipadas que você colocar, elas vão se prender dentro dessa máscara, é que você consegue também gerar o preenchimento por aqui. Só que... isso aí é um tipo de máscara, né? Então, a gente vai tentar abordar isso, acho que em algum outro vídeo. Porque aí ele vai misturar, vai embananar um monte de coisa e eu vou me atrapalhar aqui para fazer o vídeo, entendeu? Então, vamos começar por uma regrinha que não precisa ser seguida ao pé da letra, mas ajuda, né? Vê onde está o maior e preenche. Eu acho que o maior está aqui. Essa parte aqui. Nós podemos preencher ela, então. de preferência, faça isso com um pincel que não esteja esfumaçado, tá? Dureza 100%. E se você puder, faça também ele com... como se diz, faça ele com o laço. O laço te ajuda depois a selecionar. A vantagem do laço é que você pode depois fazer toda a seleção em uma layer só. É isso que a gente vai ver mais para frente, né? segura o alt, faz ele selecionar, alt, backspace e pinta. Vamos colocar uma cor... Vamos colocar uma cor... Nessa época, nessa fase de máscara, assim, você não precisa ser tão preciso. Mas quanto mais próximo você estiver, mais interessante, né? O branco dá para pintar ele um pouco de azul, duas vezes, né? Nesse caso aqui. Nesse caso dessa personagem. Acho que vou colocar essa aqui. E aí a gente vai agora preencher essa região. Não precisa ser, né? Com o laço. Você pode fazer inteiro com o pincel. Mas aqui o laço, ele ajuda, né? O laço... Ele é mais rápido, né? Se ele se preencher os espaços com mais velocidade. É isso aí, né? Sexta-feira. Sexta-feira é um dia bom para fazer essas coisas. Ou não. Ou sim, na verdade. É um bom dia. Vamos ver? Não podemos nos embananar aqui. E tudo que invade sair depois, você pode preencher, entendeu? Tudo que for... Tudo que faltar ou que invadir demais, você depois vem com o pincel e você vai pintar só essas regiões, só. E observe uma coisa legal. Nós estamos com a layer clipada. Então, você está selecionando fora e ele não pinta fora. Exatamente porque nós fizemos a máscara. Eu demorei bastante para começar a usar a máscara. Olha só. Outback Space preencheu. Se a gente soltar a layer, olha o que a gente pintou. Olha que bizarro que ficou. Mas como nós temos a máscara aí embaixo... Bum! Ele fica... Ele fica legal. Fica bem rápido de fazer. Ah, e outra coisa. Que nem aqui nesse caso. Eu estava já fazendo bobagem. Viu que teve uma parte do azulzinho que passou aqui embaixo? Essa aqui de cima, tudo bem. Tudo bem? Eu acho que tudo... Não, não está tudo bem, não. Não apague do clipe. Apague da máscara. Que ele apaga automaticamente os dois. Aê! Aê! Interessante. Bom. E vamos numerar, né? Vamos numerar. Isso aqui vai ser... Penance Mask. Aqui, esse espaço aqui eu acho que não tem nada a ver. E aí, uma coisa boa que vai acontecer, ó! Tem um ponto ali na arte final. Essa aqui. E aí, uma coisa que... A gente pode se perguntar assim, né? Poxa, mas e se a gente errar a máscara? Tipo, aquela parte ali não tiver selecionada era pra ter pintado. Se ela tiver na Layer de cima, você provavelmente quando acertar a máscara você já vai ter pintado aquela parte. Aqui. Tem que preencher um pouco mais a máscara. Aqui. Acho que sim. A parte de baixo. Aqui são os tricks, né? Da... Da arte final. Ó, aqui. Isso aqui não podia ter passado. Aí a gente vai... Aproveita e vai corrigindo também já. Alguma coisa que esteja coisada na arte final, né? Bom, deixa eu ver quantos minutos nós estamos. Opa, temos um comentário aqui. Você não acha mais fácil usar o sai para desenhar? E aí? Beleza? Fazendo do meu jeito, né? Beleza, cara? Então, eu acho o sai bem legal. Eu acho o sai bem interessante, assim, na parte de mexer nele, né? Na parte de fazer a arte final, fazer o rascunho. Até a parte das máscaras é interessante. Mas, assim, eu acho o Photoshop mais interessante para fazer máscara. Porque o controle de seleção que você tem no Photoshop, ele é muito... Ela é muito fora de série. Mesmo aqui no... Aqui no caso é o... É o Clip Paint Studio, que é um software de desenho, você não tem a mesma precisão de seleção que você tem no... Por exemplo, no... No Photoshop. Eu não tenho, assim, muita precisão de seleção quando eu estou fazendo as coisas no sai, né? Apesar de ele ter aquele sistema legal de pintar as regiões, ele te mostra em azulzinho, né? As partes que estão selecionadas, tudo mais. Ele tem a parte de Clipping Mask também, o sai. E eu usei ele muito tempo. Por muito tempo, o sai foi um software que eu utilizei. Eu lembro que quando eu conheci ele, falei, nossa, resolvi os problemas do... Da questão da arte final no Photoshop. Eu não sei se você tem esse problema também. Eu não sentia que estava fazendo a arte final no Photoshop. Não parecia. O pincel dele não parecia. Mesmo calibrando, colocando as configurações, girando ele ao contrário, ou pegando aqueles ovais, né? E eu sempre gostei muito de usar esses pincéis round, né? O default mesmo. E... E, assim, o que eu vi de vantagem no Photoshop na hora de finalizar é que dá para usar os... Os pincéis para simular a técnica, né? Técnicas do mundo real, vamos dizer assim. Sabe que nem... O pincel de choque. A gente pode imaginar que seria o carvão mesmo. Mas dá para imaginar alguém fazendo isso com uma folha batida, sabe? Esfregando alguma coisa, dando uma burrada em alguma parte. A parte de pincéis de cabelo, né? Que tem no Photoshop também. que eu acho que dá para importar no SAI, não tenho certeza. Eu usava aquela versão free, né? Sabe aquela versão free que saiu, acho que em 2007? Que era... Era uma versão sem recursos nenhum, praticamente. Tinha só a caneta, acho que tinha o Bezier. O Bezier do SAI mesmo, né? Que ele fazia a curva. E... Mas como eu falava, o Photoshop tem aqueles pincéis de cabelo. Era isso que a gente estava falando, né? Pincéis de cabelo. Que eles simulam aquela técnica de você bater a cerda, né? Pegar o pincel seco, bater ele contra algo e ele fica aberto assim e você passa. Ele seco, seco mesmo, você pode fazer... Simular as texturas de... de folhas, né? Que nem, por exemplo, teria sido um milhão de vezes mais fácil fazer todo esse background aqui com o pincel seco, né? Sai batendo ele assim, com o lanquinho, né? E depois você pega e pode fazer... usar uma tinta branca, né? Pra fazer algum detalhe a mais ali. Ou escanear ele mesmo assim e no computador sair pintando, né? Tem aqueles caras que já viu. Não sei se você chegou a ver eles. Eles fazem uma coisa chamada... O MMA dos artistas. É Mixed... Mixed, não sei o que... Arts dos artistas. Então o cara, ele desenha na mão e aí ele sai... Ele sai pintando o desenho assim com os próprios lápis de cor mesmo, essas coisas. Aí ele joga no computador, aí ele faz uma montagem ali de recortes, aí ele coloca algumas cores de filtro usando o Gradiente Map, essas coisas. Depois ele imprime e já sai pintando por cima do desenho impresso que ele fez no computador e vira um desenho fantástico, assim, né? Era aquele Meryl. Meryl Kazenje, o nome dele, eu acho. É um rapaz que, alguns anos atrás, ele quis lutar por um direito, assim, né? de canais de arte, né? Ter uma sessão pra arte. Isso aqui não deu muito certo, mas era meio estranho mesmo, né? Se a gente for ver... Porque se você tem uma sessão só pra arte, você vai precisar de uma sessão só pra tudo, sabe? Que nem, por exemplo... Que nem se vai... Pega um tema, por exemplo. Pega um tema... Jogos. A gente pode falar de jogos. Teria que ter uma sessão pra RPG. Sessão pra aventura. Sessão... E os jogos que eles não se enquadram em nenhum, né? Esse open world, que tem um pouco de RPG, tem um pouco de aventura, tem um pouco de puzzle, por mais simples que seja, né? O puzzle não precisa ser um puzzle... muito complexo. Pode ser um puzzle simples mesmo. Olha aqui, um erro de seleção, né? Só tirar aqui pra ver o que aconteceu. É, teve umas partezinhas que não pintou. Mas acontece. Acho que aqui em cima a gente não tinha visto ainda direitinho, né? Aqui acho que invade um pouco. Mas eu não sei se eu respondi a pergunta, não. Ah, e eu me lembro ainda do desenho lá pra fazer. Pode deixar. Olha, eu já peguei umas referências já da Serpente Suprema do Hag. Provavelmente vai ser o próximo vídeo ao vivo que nós vamos fazer. Vai ser um baita desafio, né? Que eu não desenho, assim... Monstros tão bem, né? Não desenho nem outras coisas tão bem. Mas, bom, vamos voltar aqui. Deixa eu ver. Como é que está? Está amarelo. A integridade. Bom, mas acho que não caiu, não, né? Se cair... Mas se cair, tem aquela opção do programa... Pra gente continuar gravando, né? Então, se acontecer algum erro, algum corte, alguma coisa do tipo... A gente... Deixa eu saber a versão que está gravada aqui no PC. Que ele está gravando em paralelo com a live. E aqui nós preenchemos o primeiro. E aí, a ideia de pintar os desenhos começando pelo maior. É que agora a gente cria uma linha embaixo. Desse Penas, né? Chamada de Laços. Laços, talvez. E olha só. Seleciona tudo aqui, ó. Pega um vermelhinho aqui. E não dá nem... O que aconteceu? Por que ele não pintou aqui? Eu não selecionei ele. Eita, que bizarro. E aí, automaticamente, a gente já vai pintando. Aí, o que invadiu aqui? Invadiu um pouco. E a gente tira. Aqui faltou um pouco. A gente pinta. E aí, fez o primeiro, o segundo, o terceiro. Já ficando tudo mais fácil. É que nem quando fizer o cabelo, o rosto fica fácil. Fez o rosto, já tem o olho. E essa é a ideia da máscara. Então, eu vou fazer... Vou continuar fazendo aqui. Acho que mais alguns minutinhos. Ó, não fica muito extenso o vídeo. Vamos ver qual nós vamos fazer. Como é que nós vamos separar essa parte? Eu acho que ia ser legal colocar um relevo ali, né? Então, vamos separar em dois. Nesse momento, é aquela ideia, né? De... As cores, elas não precisam ser... Opa! As cores não precisam ser as definitivas, né? A gente depois vai acertando. E aí, por baixo dessa layer, uma aqui em cima. Mais ou menos. Estou toda hora apertando um botão do lado do Alt aqui. E aqui, esse outro de cima. A gente coloca... Uma outra cor. Aqui, a gente vai separar. Também numa layer diferente. Tentando não sair muito da... Da escala, né? Para a gente ter uma noção de profundidade, né? E a mesma coisa, né? Fazer a pele aqui, já acerta esse laço. Vamos lá ler do laço e colocar todos os laços. Tudo que se parece um laço também. O bom da arte final, desta forma, É que... Ela tranca um pouco, né? Ela tranca toda a nossa... Como se diz? Não é que ela tranca, hein? Ela fica mais fácil de preencher. Mais alguma coisa que se assemelha? Será que as bandagens a gente coloca também? Na mesma layer do laço? Quanto menos layer, melhor, né? Quanto menos layer... Mais fácil fica. Para administrar depois elas. Para não me acostumei ainda com esse software, É que essa barrinha, ele abre uma barrinha Quando você faz uma seleção. Não sei se ela está aparecendo. No vídeo. Porque tem algumas coisas que não estão aparecendo, né? O Ctrl U, se não me engano. Ele não aparece. Ele abre uma... O Windows diferente. E... Então... Essa barrinha, ela incomoda um pouco. Ela fica criando em cima da... Em cima da seleção que você está fazendo. Dá para usar o navegador, né? Também aqui. Navegador? Eu estou no cockpit. Mas não eram todos. Esse aqui sai. Esse aqui também. Aqui tem um pernilongo aqui, ó. Peguei. Menos um Zika. Menos um Zika não. Zika é... Menos um... Um Aedes. Um Aedes. Nobizarro, né, cara? Aedes. Aedes. Aedes tem alguma coisa ali com desgraça, não é? Bom. E aí, podemos preencher então a outra layer. Layer de penas. A outra layer de pena. Aqui vai ser... Isso aqui vai ser um... Uma parte-chave. Se errar essa parte aqui, Vai dar uma bela dor de cabeça. Mas espero que a gente não... Não ergue. Nós não iremos errar. Essa aqui está lá de cima, então não pode invadir o vermelho. A gente poderia também fazer a seleção... Alternando. Ah, era isso que eu ia lembrar, né? Era isso. No Photoshop dá para fazer uma seleção alternada. Usando a tecla Alt. Você consegue alternar entre o laço poligonal e o laço freehand, que é isso que a gente está usando, né? Isso aqui é um laço que a gente desenha. E reconhece a pressão. E o legal do laço também é que você não precisa de uma mesa digitalizadora para fazer, né? Você pode fazer a parte do laço ou com o vetor Bezier. Não sei se é Bezier ou Bezier, né? Mas você pode fazer tudo isso com o mouse. E depois fazer as pinturas por seleção mesmo. Aí você precisa de mais deles. Aí não tem jeito. Primeira vez que eu fiz uma pintura digital foi no modo. Professor nosso que me incentivou a fazer. Foi uma pintura de uma... Acho que era a Rogue dos X-Men. Não me esqueci de fugir o nome dela agora. Isso aqui... É... Ah, tá. Tudo junto. Preenche de azul. Put backspace. Vê o que faltou. Vê o que tem a mais. Aqui, essa parte aqui não pode. Não pode. Essa parte aqui não pode. Essa aqui já pode. Ali está. Ok. Aqui faltou. Aqui faltou. É isso aí. Bom. Então é isso. Acho que nós vamos ficando por aqui. Deu para fazer bastante coisa. Deu para mostrar a ideia da máscara também. No próximo vídeo. Acho que nós vamos fazer da mesma forma. Na página do Face. Acho que vai ter algumas partes pintadas aqui do personagem. Vou tentar deixar alguma parte faltando. Para a gente poder... Para a gente poder... Pintar junto. Nos vídeos ao ouvir. E só uma coisa. Antes de fechar. Percebi aqui que tem mais uma que dá para colocar no laço. E mostrar uma força da máscara. O laço está embaixo. Então pode selecionar normal aqui. E só preencher. Aí. Ele não invade a linha de cima. Porque ele está sendo protegido. Está sendo protegido. Não. Está sendo bloqueado. Bom. Então. Acho que nós vamos ficando por aqui. Deu o seu dedinho para cima se gostou. Dedinho para baixo. Se você não gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom? Falou. Obrigado. Tem um comentário aqui. Faz um banner para mim. E eu não sou muito bom para fazer banner. Sou meio ruim para fazer banner. Mas dependendo. Vamos ver. A gente vai conversando. De repente dá para fazer sim. Tá bom? Falou. Tchau. 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 Tchau.